Falou, bom dia, bom dia. Hoje, 26 de março de 2019, estamos terça-feira, estamos iniciando mais uma transmissão online do programa Hora da Notícia. Bom dia, André, bom dia para o Renato em especial, para o Renato, né, que ontem segurou a onda aí sozinho, ontem eu estava sem celular, estou em Sobral, né, e não tive como fazer a comunicação, mas ouvi o programa todo. Então, parabéns ao Renato, é grato por ter segurado a onda por nós aí, né. E deixa eu dar bom dia para quem transmitiu o nosso programa, como a Fransquinha Cunha, o João Alves Freire, José Dantas, Jesus Alves, o Olímpio Chaves, José Soares, a Sandra Cabral, o Alexandre Viano, o Ariclésio Macedo, o Jalva Costa, a Marta Bastos, lá em Porto, em Portugal, né, o Henrique Costa, Fabiano Carvalho, o Salles Neto, o Olavo Souza, Mara Nunes, Marcos Freire, tantos outros que retransmitiram o nosso programa. Bom dia para o Michel Mendonça, que já está no ar aqui no Facebook. Bom dia. 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 Obrigado. 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 Bom dia para o Lincoln Chaves, para o Lindbergh Medeiros, me perdoe aí, o Jesus Alves, o André Lima, o Elton Pereira, que está retransmitindo o nosso programa na sua web rádio. Bom dia também para o Ronaldo do Benfica e para o Odair de São Paulo. O bom é sempre porque tinha aquele mantra, todo mundo dizia, ele nunca foi julgado, ele é inocente, foi por água abaixo, tudo isso daí, ele revelou que realmente cometeu os crimes, tanto executou alguns crimes, como também estava na parte da Dilma Dante, de alguns crimes bárbaros lá na Itália. Então isso é uma pedra passada por cima, de alma lavada, realmente o biógrafo, também o Renato, que sempre foi, todos nós aqui que falávamos que ele sempre foi um criminoso, que estava sob as asas do governo brasileiro. Agora, Renato, é só para fazer uma pequena correção, nem sempre houve a comemoração do dia 31 de março, viu? E na verdade essa comemoração nem sempre foi também dentro dos quartéis, ao contrário, fora mesmo dos quartéis. A partir do primeiro mandato da presidente Dilma, a data deixou de figurar no calendário oficial das comemorações do exército. Então, cabe a machete da Folha também, do Globo, né? É novidade por isso, tá? O Bolsonaro, na verdade, está repondo. O Bolsonaro não está criando nada, né? Ele está fazendo justiça porque a Dilma tirou, a Dilma achou por bem tirar do calendário oficial do exército, de comemorações do exército, desde o primeiro mandato de Dilma. Até o Lula respeitou, mas aí Dilma chegou, como você disse, foi terrorista, é como se fosse um ato revanchista dela, né? Ela retirou do calendário oficial de comemorações do exército, o dia 31 de março, que agora está sendo reposto. E, neste caso, agora, está sendo até com ressalva, de não, vamos fazer intramuros, até para evitar o tensionamento político, que, neste caso, chamar a atenção, que o Bolsonaro gosta dos militares, deixar isso aí de lado, né? É, não era intramuros, não. 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 não há dúvida que foi um golpe porque houve a ruptura das regras que estavam acontecendo agora o que se diz assim, foi um golpe para evitar um outro golpe na verdade foi dado até ao então ministro João Goulart se eu não me engano foi o general Cruel alguma coisa assim, se falou Cruel eu não lembro, acho que é o Cruel que chegou presidente, ex-presidente, rompa com a esquerda e ele se recusou então a própria sociedade brasileira, no momento é bom contextualizar, havia movimentos assim como tem esses movimentos hoje contra a reforma da previdência, como houve as diretas já, também foi um movimento forte, grandioso na época da igreja católica parte da sociedade civil pedindo que gostando daquilo que estavam vendo da bagunça institucionalizada que estava no Brasil e pedia essa intervenção militar, então os militares não vieram eles próprios lá pra cá e fizeram o golpe, né? É tão assim que houve até alguém que brincasse que os tanques paravam no sinal vermelho, né? Então que golpe esse que é a evolução que atendia até as leis do trânsito, né? Não se sublevava nem contra as leis do trânsito então é golpe porque houve uma ruptura, né? Do que tinha até então e se colocou um novo poder os militares assumiram o poder É, mas houve, O normal, Andréa, é isso é tudo discutível, né? O normal, quando um presidente foge, o vice assume, O vício está lá para isso daí, tá? Então houve, houve uma ruptura com as normas de então. Agora você pode até dizer, não, a ruptura não foi tanta, porque houve uma eleição dentro do Congresso, algumas normas foram mantidas até então. Mas eu concordo com você, dentro do chamado golpe, houve depois o contra-golpe, quando o Castelo Branco morreu, porque o Castelo Branco, segundo diz a história toda, era um democrata, ele não queria uma ditadura, e a história era organizar, que estava uma bagunça, o país, e devolver para o civis, o que conta muitas versões das histórias. Depois veio Costa e Silva, e o negócio foi mudando até chegar. Médici, Pantei, vai sim, vai sim, tivemos realmente regime autoritário. Podemos negar, faz parte também da nossa história. Obrigado. 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 Pois não. Essa pauta que você está... Bom, eu queria voltar, já que você queria mudar a pauta, eu quero voltar para a pauta, né? Hoje o Jornal Povo, é só criticar aqui a manchete do povo. Temer deixa a prisão. Decisão abre nova polêmica no judiciário. Eu não vejo polêmica nenhuma nisso daí. Aliás, a surpresa minha foi a demora. E me surpreendeu mais ainda quando o juiz, o ministro lá, o TRF, né, tinha dito que ia julgar o habeas corpus numa sessão de quarta-feira. Olha, o habeas corpus é um negócio sumaríssimo, urgentíssimo. É tanto que é uma das poucas peças que você pode fazer sem a presença de advogado. Você pode fazer num papel qualquer e entregar, porque é contra a prisão de uma pessoa. Então, acho que ontem a soltura já foi quatro dias de prisão, desnecessariamente, segundo o que está dizendo aí o juiz. O que eu lamento é que um procurador vem, digo, bom dia o Laércio Barroso lá na Suíça, mandando um abraço para nós e também para o Carlos Henrique, né. Pois bem, ele dizia que há argumentações consistentes e robustas do juiz Bretas. O Bretas foi de uma fragilidade. Eu disse isso aqui no outro dia. Talvez o desembargador não tenha li. Deu-lhe a sentença, o decreto que mandava prender o Temer. E realmente era muito frágil. E outra coisa, a coisa que tinha, o juiz disse, olha, ele tem lá um termo, como é que ele diz, que são coisas, não há contemporaneidade. Perfeito isso daí. A prisão preventiva é a coisa contemporânea, para prevenir. Então, o último fato que eles lembravam é lá de 2016. Depois de 2017, quando se via numa empresa que era a Geplan e não o Temer, que mandava apagar. A coisa que a própria procuradora fala, que seria extremamente recente, era essa expressão da procuradora, lamentavelmente, como é que ela diz uma bobagem dessa, né. O juiz nem levou em conta. A única coisa que seria recente, o juiz Bretas não levou em conta, por quê? Era uma... dizendo que uma pessoa chegou em outubro do ano passado, foi ao banco e tentou depositar 20 milhões de reais. E o banco não aceitou, porque o depositante não tinha dito qual era a origem do dinheiro. Olha, isso... e não tem nada nos autos que comprove nada. Não tem, por exemplo, um depoimento de quem o atendeu lá no banco, do gerente. O Ministério Público poderia ter pedido câmeras. Olha, me mostrem as câmeras no dia para saber quem foi que depositar. Aí depois disse que se baseou em informação do COAF. O que eu acho super estranho. Como é que o COAF vai registrar uma operação que não aconteceu? O COAF registra, assim, as coisas atípicas, né. Alguém vai lá e faz um depósito de 20 milhões. Aí constaria, né, nos documentos do banco, esse depósito. E o COAF diria, olha, há aqui uma movimentação suspeita, atípica. Mas a movimentação sequer, nem sequer foi realizada. Informa o Ministério Público que houve uma tentativa de depósito de 20 milhões. Como é que se comprova isso? E como é que esse cara entrou? Esse cara, para entrar, tinha que entrar pelo menos com as duas malas recheadas, de dinheiro, para que quando tivesse 20 milhões de reais. Aí chega no banco, aí o banco diz, não, não posso aceitar, porque não tem a origem de onde é que vem isso daí. Então fica o registro como? Como é que o Ministério Público provou? Não tem prova de nada em relação. Então tudo era muito frágil. Tudo era muito frágil. Aí o povo diz, polêmica ou não, de novo vai nessa história como se fosse polêmica. Eu não vejo polêmica em nenhum problema aí. Uma liminar. Ainda falou, monocraticamente, é claro, o habeas corpus geralmente é mesmo liminar. Muitas vezes se dá sob o plantão. É na hora que o cara é preso. Não tem que esperar uma reunião de um tribunal para julgar uma liminar de habeas corpus. É somaríssimo. É uma das raras peças do direito que qualquer pessoa pode fazer se dirigir à justiça e dizer, olha, essa prisão aqui é irregular, é injusta. Por isso, isso e isso. Então não tem porquê. Aí o juiz, em boa hora, ele leu no fim de semana, trabalhou. O que o juiz está dizendo é assim, olha, eu trabalhei no fim de semana. Então, por favor, procuradores. Ele disse assim, ele fez questão de dizer, não tem nada contra a Lava Jato, nem contra o juiz. Mas neste caso específico, há um erro grandioso. Uma interpretação caôria. Foi essa até a expressão que ele usou. Então, trabalhem procuradores. Assim como a gente quer que o Amaias não trabalhe, cada um tem que trabalhar. Esse povo ganha muito bem. Ganha quase 40 mil reais. Então tem que apresentar um trabalho bem feito, para que no dia seguinte a pessoa não seja solta. Então, a meu ver, na verdade, isso daí é um ativismo judicial. É uma atitude política da Lava Jato, que sempre se pontou muito tecnicamente. Moro teve raros erros, sempre foi muito técnico. O Moro jamais deixaria umas brechas tão grandes quanto deixou o Bretas. Muito técnico, não é? Exatamente. Dessa coisa, de todo dia do Moro, a única coisa que eles ressaltam, assim, tiram o Diego do Moro, e ainda é uma interpretação, é que ele não deveria ter divulgado o áudio em que a presidente Dilma apareceu. Segundo os juristas, ele... Porque ele falou assim, eu achei que ali, como era isso, aquilo... Segundo os juristas, ele não tem que valorar. Na hora em que ele encontra, como ele é um juiz de primeira instância, ele encontra qualquer coisa, e principalmente na hora que ele acha, ele não tem que achar ou não achar. Teve algum problema ali? Ele tem que ir de imediato, como é de prerrogativa, como é de prerrogativa de função, ele tem que ir de imediato em caminhar ao STF. O único caso, em toda a história do Moro, que os caras reiteram para falar, não tem algum erro dele, olha quantas sentenças... O Moro mandou prender mais de uma centena de pessoas, né? Mais de uma centena de sentenças. E a única que tem, assim, você pode falar, e ainda é discutível, foi esse caso de quando ele tirou... Na verdade, ele não vazou. Ele tirou, que é outro erro técnico, né? Porque vazar é uma coisa meio esquisita. Na verdade, ele tirou o sigilo daquele inquérito, e só então o VEA Público não vazou para ninguém. Ele tirou o sigilo e todos tiveram acesso. Vazamento, geralmente, você passa para alguém, né? Ainda tem isso daí, né? Na verdade, ele só se retratou quando o ministro Zavascki chamou a atenção dele, né? Quando chamou a atenção dele, ele pediu escusas, né? E tal, tentou se desculpar. Mas eu concordo com você. O que você, como juiz, numa situação extrema, né? É uma situação limite essa, né? É uma situação comum, né? Aí ele, olha, a sociedade precisa saber disso, né? E aí E aí O Lula, o Lula jamais, jamais o Lula foi preso preventivamente. Assim, se havia razões para prender Michel Temer, mil razões haveria para prender Lula. Se houvesse razões, se houvesse razões, eu acho... Ah, domiciliário. Porque a preventiva não tem nenhum impacto, certo? Você vê o caso do Eduardo Cunha, até hoje ele está mais de dois anos preso preventivamente. Houve outra prisão preventiva, essa preventiva outra caiu, mas ele se mantém preso ainda, embora ele já tenha uma condenação em primeira instância, que ainda não é suficiente para levar à prisão. Eles questionam até que a segunda seja, imagina, na primeira. É bom, o Renato lembrou aí, que já já ele vai virar réu. Pois é, o Temer tem dez processos e nenhum ele é réu. Ainda é inquérito. O que acontece? Quando tem os indícios, o acusador, que é o Ministério Público, entra com a acusação. Aí, neste inquérito, a Polícia Federal vai investigar. Depois de investigada, o Ministério Público apresenta uma denúncia. Neste caso, nem denúncia ainda há. Depois dessa denúncia, aí a Justiça vai avaliar. A Justiça vai avaliar o que diz. Aí tem as alegações, né? Vai avaliar o que diz o órgão acusador, o inquérito, se há, pelo menos, indícios fortes para aceitar a denúncia. Aceitada a denúncia, ele vira réu e, a partir daí, começa o processo. A partir daí, ele tem direito à defesa, a defesa vai se pronunciar, vai ter o contraditório e, só ao final, ele poderá ser condenado ou não. Só para mostrar como ele está longe ainda de alcançar o Temer. Claro. Claro. Aí ele vai se defender, né? O Paulo Roberto Azineiro tem cidadania dupla e vai fugir. Nesse caso, uma das cautelares, né, é você tirar o passaporte dele. Assim como houve agora a quebra. Já que tinha o problema, ah, dinheiro, não é a prisão que resolve. Bloqueia os bens, aí sim, você tem efetividade naquilo que você está buscando. O Carlos Henrique está dizendo que está estranhando, porque não houve o áudio de vocês. É um tempo que nós estamos levando, porque eu estou baseado em Sobral. Quando eu estava em Fortaleza, no início, eu ainda botava aqui o rádio. A rádio Assunção não pega aqui em Sobral. Se eu colocar o aplicativo, tem um delay. Então, não tem como eu colocar o áudio, né? Não tem, tecnicamente, como colocar o áudio para as pessoas ouvirem. Então, estou em Sobral. Em breve, nós vamos ter novidade. Isso só acontece aqui no Facebook, no rádio está normal, tá, gente? Então, no Facebook, a gente não está ouvindo, mas já, já, a gente tem um software que vai ajudar a gente. Nosso André vai adquirir uma câmera. Eu posso aparecer, eu apareço aqui em Sobral. E eles aparecem lá. O Renato está dizendo que vai ficar só nele. Acho que o Renato está com o tem medo das câmeras. Pô, o Renato... O Renato é um homem de televisão. Para de fazer charme. Para de fazer charme. O Renato é um homem de televisão, excelente profissional de televisão. E fica fazendo charme de que não quer aparecer, não quer prestigiar aqui o nosso programa, né? Então, em breve, em breve, nós teremos novidade. A Rádio Paraíso vai participar aqui de uma parceria conosco, com o nosso programa. Talvez, a partir da Rádio Paraíso, no segundo horário, o programa vai partir da Rádio Paraíso, transmitido pela Assunção e outras rádios que eu já estou também em contato. Não estou aqui de flusor, não. Estou trabalhando, trabalhando muito aqui em Sobral e tentar ampliar a nossa voz. E por falar em Sobral, se vocês me permitem, uma pauta aqui de Sobral. Sobral é a cidade de cenas fortes, né? E a gente fala tanto da corrupção nacional. E tem essa aqui de Sobral, que é uma coisa horrorosa. Tem um vereador chamado Romário Araújo, né? Um craque. Romário Araújo, conhecido o nome parlamentar de Conselheiro Romário. Aliás, eu fui ontem para pesquisar um pouco. Você vai no site da Câmara Municipal, aqui é um horror como é que a Câmara Municipal faz isso. Você entra no site, procura saber qual é o partido dos vereadores, não tem. Tem o perfil dos vereadores, não tem o partido. Mas eu descobri, o Romário é do Solidariedade. O que tinha de antigo dele, e até já foi publicado no Diário do Nordeste, há um inquérito, investigando o vereador, há mais de 80 pessoas que foram lesadas pelo vereador. Vereador, um golpe acusado de estelionato. Ele, na condição de vereador, se aproveitava dessa condição e prometia às pessoas emprego. Isso aí é até comum no período eleitoral. Não, aqui ele já está como vereador, um cara que tem prestígio, ele é da base eleitoral do Ivo, antes, acho que por isso até hoje não fizeram nada com ele, é da base do Ivo. Aí se aproveitava, chegava no Zincal, você prometia emprego. Aí dizia, não, para você se empregar, você precisa fazer um curso. Aí a pessoa pagava 900 reais, André e Renato. Olha só, usando a boa fé, pagava 900 reais, ele mandava fazer os exames admissionais, e essa pessoa nunca ia, porque não tinha essa vaga. Ele dizia que tinha vaga na prefeitura, dizia que tinha vaga no Estado. Então, mais de 80 pessoas fizeram um boletim de ocorrência. É possível que mais gente tenha sido lesada, e às vezes não tenha nem coragem de se mostrar. Mais de 80 pessoas registraram o boletim de ocorrência. Teve uma senhora que até disse, olha, eu mandei os 900, depois ele me mandou de volta, depois que eu cobrei muito. E dezenas disseram que foram atrás dele, ele prometeu, olha, outra vagabundagem. Aí ele fez o depósito, mostrou o comprovante para as pessoas, e eram aqueles depósitos vazios. Ele chegava no caixa do banco, depositava, quando era recolhido, não tinha dinheiro nenhum. Então, no momento, o banco registra que houve um crédito, mas diz que só haverá, só será efetivado depois e averiguado. Aí mostrava esse documento para as pessoas, como se tivesse dado dinheiro e não tinha colocado nada. Pois bem, há agora um fato novo. E esse envolve, eu estive com um delegado de Martinópolis, que está atrás, é como se ele tivesse foragido, ele não é encontrado. Quando eu busco na Câmara Municipal o endereço dele, está não fornecido o endereço do vereador. Isso são informações públicas, de um homem público. O delegado de Martinópolis está atrás, ele deu um golpe no irmão de um policial civil. Olha como o cara é ousado. Ele dizia, como vereador, ele tinha muito prestígio entre as faculdades privadas de Sobral. Então, ele pegou 38 mil reais dessa pessoa. Dizendo, não, você me dá esse dinheiro, que eu consigo um abatimento de 50%. Olha só. Aí o delegado veio atrás, foi atrás, mandou buscar, quer investigar, já foi na faculdade. A faculdade disse, não, aqui nós não damos desconto nenhum. Muito menos para esse vereador, nós não temos menor... Aqui é uma faculdade privada. Não tem nada com recursos públicos. Pois ele pegou 38 mil reais, mandou essa pessoa depositar na conta do pai dele, e agora essa pessoa fez o boletim de ocorrência, e o delegado abriu o inquérito e está atrás. Onde se encontra o vereador Romário Araújo? E outra coisa, o que faz a Câmara Municipal, que não toma nenhuma atitude, se isso não for quebra de decoro, e o cara se utiliza do fato de ser vereador, eu sou vereador, eu tenho um prestígio na prefeitura, eu vou arranjar um emprego para você, me dê aí 900 reais, que você precisa fazer ali um curso. Aí a pessoa acredita, né? Poxa, é um vereador, vai atrás de emprego, é só 900 reais, porque eu tenho um salário depois do tempo, dá os óbvios sempre para fazer o curso. Da mesma forma, o outro coitado deu 38 mil reais, acreditando que o vereador ia conseguir 50% de abatimento. Então isso é uma vergonha para Sobral, é uma vergonha até para o prefeito Sobral, o Ivo Gomes, que faz parte da base aliada, e não deixa, eu acho que se houvesse aí um querer, uma vontade... Eu tenho a impressão que se ele fosse da oposição, já tinha sido caçado, porque isso é um absurdo, é uma falta de decura, é o Estelionato, é um vereador, 171, estava sendo conhecido da cidade como um vereador cine, que dá emprego para todo mundo, mas não dá emprego para ninguém. E agora mais esse 171 dele, dizendo que tem prestígio nas faculdades privadas, consegue 50% e conseguiu 38 mil reais dessa pessoa, que está correndo agora atrás. Agora imagina, o cara é irmão de um policial civil. O cara é muito ousado esse vereador. Era isso que eu queria falar sobre o Sobral, né? O que eu queria falar sobre o Sobral, né? e o Sobral, né? Tchau! E aí A gente meатуra e aí o E aí 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 E aí